Tente te passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Não sei se vai caber, né? Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue Escreva um pano Pérola negra Te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Mostre o seu novo grato Escreva no quadro em palavras gigantes Pérola negra Te amo, te amo Tente entender Tudo mais sobre o sucesso Peço o meu livro Querendo, querendo te empresto Se impere da coisa Mãe, sem a ver Não sei se vai caber, né? Tente te passar pelo que estou passando Tente apagar Tente apagar este teu novo engano Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva-me em pano Pérola negra, te amo, te amo Casque a camisa, me chique meu santo Pérola, como prova de amor, mostre o seu novo cano Escreva no quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender, tudo mais sobre o sexo Essa é o meu livro querendo, querendo te empreste Se querem das coisas, mas tem a ver Então não Eu que te amo, nem sei Eu que te amo E tente passar pelo que estou passando Tente apagar esse teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando E vai dar problema Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer Tenteügenais Tente explicar Ninguém sabe Pérola negra, te amo, te amo Tente amargo Pérola negra, te amo, te amo Casque a camisa, me chique meu santo Tenteisin bene Como prova, como prova de amor Mas que seu vento, eu sou Tente me amar, pois eu estou te amando Baby, te amo, nem sei Se te amo Eu sei entender tudo mais sobre o sexo É, peça meu livro, querendo te empresto É, se impere da coisa, mas sem haver engano Baby, te amo, nem sei Se te amo Baby, te amo, nem sei Se te amo Baby, te amo, nem sei Se te amo Ah, baby Baby, te amo, nem sei Ah, baby Se te amo Se te amo Baby, te amo, nem sei Ah, baby Ah, baby Eu não sei, não Baby, te amo, nem sei Se te amo Ah, baby Ooooooooh!